Foi declarado uma guerra contra o Aedes aegypti. Hoje o secretário estadual de saúde lançou a semana de combate ao mosquito. Várias ações devem ser feitas para evitar a proliferação em toda a região. Uma verdadeira caça ao Aedes aegypti. É assim que podemos definir a semana de combate ao mosquito em todo o estado. O lançamento foi feito em Rio Preto, com a presença do secretário estadual da saúde. É um surto, não é uma epidemia. Nós não temos epidemia. Aqui hoje na cidade tem mais ou menos quase 500 casos, um óbito. Isto não é um número de epidemia. E provavelmente não teremos. É o trabalho de fazer todo este movimento junto à população, principalmente junto à população, que os agentes de saúde fazem e atuam na população dentro de casa. O Aedes aegypti é responsável por várias doenças, dengue, zika, chikungunya. Por isso é tão importante o combate ao mosquito. As ações serão feitas em toda a cidade, na área rural e também nas rodovias. Só no mês de janeiro, em todo o estado de São Paulo, foram confirmados 4.595 casos de dengue. Dez cidades concentram a maioria desses casos, quase 78%. Rio Preto e Andradina estão nesta lista. Em Andradina, desde o começo do ano, já foram confirmados 1.737 casos de dengue. Nenhuma morte. Em Rio Preto, são até agora 453 casos confirmados e outros 1.624 em investigação. Uma pessoa morreu este ano vítima da doença. Estamos incentivando o bônus para os agentes da saúde para trabalhar nos finais de semana também. Portanto, há todo um trabalho intenso para que nós não dêamos trégua ao mosquito da dengue. O secretário, o prefeito e outras autoridades foram até uma escola municipal e visitaram uma casa no Parque Industrial. Eles acompanharam o trabalho dos agentes da saúde. Na casa do seu Antônio, estava tudo certinho. É que o mosquito, na maioria das vezes, está dentro da nossa casa. Tem que cuidar. Se todos cuidarem, facilita bem mais o trabalho da docena. Por isso, receber os agentes dentro de casa, para que qualquer foco do mosquito seja eliminado, é muito importante. A pessoa deixando a gente entrar para fazer a visita da dengue, A gente já vai olhando tudo o que tem de errado no quintal. Já vai passando recomendações, não só de dengue, mas de escorpião, outras pragas também, rato, barata. E toda dúvida que a pessoa tiver ali no momento, a gente tira e vai explicando tudo para que amenize a dengue na cidade.